Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Um Pouco de Tudo, o meu nome é Júnior e no vídeo de hoje vai ser o terceiro e último vídeo dessa série, eu vou estar preparando esses dois esteios aqui de eucalipto vermelho para a cerca ali na minha mini chacra, então bora para o vídeo! Bom galera, os mourões vocês já tinham visto no último vídeo, eles já ficaram prontos, aí tudo bonitinho, agora eu vou estar mostrando para vocês as réguas, como é que ficaram. Esse aí foi o resultado final das réguas, todas lixadas dos quatro cantos, esses dois mais fino, ele aqui assim por cima e por baixo, 100% lixados com a lixa 60, eu usei a lixa como eu já falei para vocês, tanto nos mourões aqui, a lixa 60 para poder tirar o mais grosso das réguas, que era só para tirar aquela sujeira que fica, encrustado e tal, para me passar o verniz, porque se passar com a régua suja, aí aquela sujeira cai e o verniz cai junto, aí não ficaria tão legal, aí está tudo pronto aí. 45 unidades de 3 metros, é claro, elas não têm 3 metros, elas têm um pouco mais, essas mais compridinhas têm 3,20 e as outras pequenas têm 3,10. O cara já serrou para mim com a margem dela rachar, dela rachar aqui na ponta, assim. Mas só que tem muitas que não racharam absolutamente nada, então vai dar para aproveitar um tamanho maior. E aí foi vendida como 3, porém com 3,10, 3,20, para a gente, se precisar, cortar um pedaço para não ficar feio. Olha para vocês verem essa aqui. Essa aqui não tem rachadura, essa aqui também não, essa aqui também não, essa não, então tem muitas que não têm. Esse aí foi o servicinho das réguas, ficaram muito bonitas, de eucalipto rosa essas réguas. Os mourões e os dois esteios de 5 metros ali, 20 por 20, são de eucalipto vermelho. Então, bora começar ali a dar um trato nos dois esteios, vamos lá. Bom, galera, eu vou estar iniciando o processo aqui. Primeiramente, eu vou passar essa planha para ver se ela dá uma melhorada nas ondulações da madeira, porque isso aqui foi encerrado com motosserra, porém foi encerrado muito bem, muito bem. Mas mesmo assim, tem umas beirinhas mais altas, outras mais baixas, aí eu vou estar passando a planha para dar uma melhorada na hora de lixar. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Aí galera, passei a plana nesse primeiro lado dos dois esteios, já tirei a parte, desculpe aí, já tirei a parte que estava mais grosseira, até que ficou legalzinho. Agora vou estar usando essa lixa aqui, P60, para fazer o primeiro lixamento e após isso vou usar essa P120 para dar um acabamentinho melhor. Então vamos lá. Tchau. 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 E aí galera, primeira parte aqui, o primeiro lado finalizado. Aplanado, o que deu para tirar a parte mais grossa, passei a lixa 60 e agora finalizei com a lixa 120. A lixa 120, ela dá um acabamento muito, muito bom, fica em alguns lugares onde passou a plana e a lixa 60 que pegou toda a madeira, como aqui é essa ponta, fica tipo a sensação que você está passando a mão numa pintura de um carro. Tá muito lisa mesmo, bem legal, gostei bastante do resultado, é claro que a gente não pode afundar muito na madeira, senão vai diminuir a espessura, que ela é quatro lados para tirar, mas o serviço fica muito bom galera, o acabamento fica muito bom. Então, a hora que for passar um verniz, ela vai ficar melhor ainda, agora eu vou dar seguimento aqui, vou fazer o mesmo processo nos outros lados e depois eu vou voltar aqui para mostrar o resultado final, beleza? Bom galera, serviço finalizado, terceiro e último vídeo da série aí, preparando as madeiras para cerca concluído. Aqui foi o resultado final, aqui foi o resultado final, eu ainda vou ver se eu posso comprar uma massa para passar aqui dentro dessa trinca, que é o eucalipto vermelho, esse é o problema dele. Ele racha a trinca, aí é complicado, apesar dele já ter feito um ano que ele estava acerrado em toras, para depois destrinchar ele assim, digamos assim, esquadrajado, né? Porque ele não está 100% esquadrajado, mas aí ele racha menos, como vocês podem ver os dois aí, a única rachadura que teve foi essa, nesse de baixo. Os outros é tudo normal, essas rachadurinhas, essas pequenas fissurinhas, que se quiser também eu posso passar uma massa, eu ainda vou ver o que eu faço para ficar mais perfeitinho possível. Aqui, o resultado, 5 metros de comprimento, 20 por 20, eles serão os dois esteios da entrada, onde eu vou colocar a porteira e fazer a casinha por cima dele. Essas pequenas manchas que ficam, por ter acerrado na motosserra, como eu falei, alguns lugares ela afunda um pouco mais. Se for para me acompanhar tudo na planha e lixo em cima, aí dá muito trabalho e não compensa também, porque olha para vocês verem, ficou bem legal. Tem algumas manchinhas, mas não é nada que vai atrapalhar o acabamento. Aqui vocês podem ver que já saiu bastante madeira, porque gasta bastante. Agora, se eu fosse afundar mais ainda, aí iria gastar muito mais. Então, eu preferi deixar dessa forma aqui, que aí eu planei, passei a lixa a 60 e depois a 120. Eu gostei bastante do resultado. Então, galera, agora eu vou estar dando uma limpeza aqui tudo, voltando a madeira no lugar onde ela estava e vou voltar aqui para poder finalizar o vídeo com vocês, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram, deixe o like. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, se inscrevam. Clique no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos e interações do canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!